Em uma entrevista coletiva na Casa Branca nesta quarta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, afirmou que o vice dele, Joe Biden, foi encarregado de avaliar a questão da violência com armas de fogo. Obama pediu que um projeto de lei sobre o tema seja apresentado até janeiro. Pedi ao vice-presidente para liderar uma força-tarefa que inclui membros do meu gabinete e organizações de fora para criar um conjunto de propostas concretas para mais tardar em janeiro. A entrevista ocorreu cinco dias depois do massacre em uma escola primária de Connecticut, em que foram mortas 20 crianças e seis adultos. É encorajador ver pessoas de diferentes origens, crenças e convicções políticas dispostas a desafiar velhas suposições. Essa conversa tem que continuar, mas desta vez, as palavras precisam levar à ação. Obama deixou claro que apoia o direito dos cidadãos de possuir armas, mas apenas dentro dos limites responsáveis.